Então, Lenine, hoje está todo mundo falando sobre a questão do Bolsonaro na Rússia. Então, acho que é legal a gente dar uns pitacos aqui sobre esse tema. Porque é o seguinte, muitas vezes a gente pensa que a Rússia é um país progressista ou que está à esquerda por conta da União Soviética e por conta da posição anti-imperialista que muitas vezes o Putin tem, anti-imperialismo dos Estados Unidos. Então, isso é verdade. A Rússia realmente tem um papel muito importante na geopolítica internacional porque tem essa confrontação com os Estados Unidos, por conta dos BRICS, o grupo é formado por Brasil, Rússia, Índia, China, BRICS e África do Sul. Então, esse grupo também confronta os Estados Unidos no sentido de propor políticas não baseadas no dólar, por exemplo, e outras políticas de desenvolvimento. Só que a Rússia também tem um lado que a gente não fala tanto, ou, enfim, mais a mídia hegemônica, a mídia burguesa que fala, que é um lado conservador, muito conservador. Então, o Putin tem declarações horríveis contra homossexuais, tem declarações machistas, muito machistas, e a Rússia é um país conservador, no que a gente chama de conservador nos costumes. Então, quando o Bolsonaro vai para a Rússia, ele não está sinalizando para essa questão progressista, para essa questão de pensar no desenvolvimento econômico do Brasil, de propor uma alternativa aos Estados Unidos. O que ele está pensando é uma sinalização para a base dele, e até ontem, numa participação no Ópera Mundi, eu fiz essa analogia, que tem uma imagem muito compartilhada do Putin, que é ele montando um urso. Não sei, todo mundo já deve ter visto essa imagem. Então, ele cavalgando aí num urso. Isso demonstra o quê? Virilidade, como ele é másculo, poderoso, que ele consegue domar um urso. Então, essa é a visão do Bolsonaro. O ex-chancelero, o Celso Amorim, embaixador, que foi aí ministro do ex-presidente Lula, que foi também ministro da Dilma, e aí, considerado um dos maiores chanceleres do mundo, uma grande figura aqui brasileira, ele fala o seguinte, há muita crítica ao Bolsonaro nessa viagem por conta do time político. Então, a Ucrânia e a Rússia estão numa escalada de tensão, os Estados Unidos estão mandando um recado para a Rússia, dizendo que a OTAN vai intervir em caso de uma invasão russa à Ucrânia. Então, é um momento muito tenso das relações, e o Bolsonaro está lá bem agora, que é o de paraquedas. Então, muita gente falou que o Bolsonaro deveria cancelar a viagem. E o ex-ministro Celso Amorim, ele diz o seguinte, que não, que o Bolsonaro não poderia realmente cancelar, porque ele mostraria para os Estados Unidos subserviência aos interesses americanos, já que o Biden falou que ele deveria cancelar. Porém, como brasileiros, como brasileiros, o que a gente tem que pensar? Que acordos Bolsonaro está indo firmar? Qual o interesse que o Brasil tem nessa conversa com o Putin? E aí é que está, recentemente, dia 9, se não me engano agora, foi vinculada uma matéria falando que o setor de fertilizantes da Petrobras vai ser vendido. E sabe quem produz fertilizantes? A Rússia. Então, esse acordo possível que o Bolsonaro vai firmar com a Rússia em torno de fertilizantes é algo muito favorável para a Rússia, porque o Putin defende os interesses russos, é um bom presidente nesse sentido, e o Bolsonaro não, se tem uma coisa que ele não faz é defender os interesses brasileiros. Então, assim, eu acho que é uma agenda muito importante, depois o Bolsonaro deve ir para a Hungria, que é um país governado pela extrema-direita, onde deve se encontrar com o Orbán. Então, esse sinal que ele vai dar para a base dele é o que é mais importante nessa viagem, mais do que qualquer acordo que possa beneficiar a política externa brasileira. E olha aqui, que legal, né? O Padua mandou mensagem. Beijo, Padua. Nossa, você está aniversariando hoje. Muito parabéns. Muita felicidade. É o aniversário dele hoje. Você está completando o aninho hoje. Não consigo entrar no ar hoje, não. Ele está comprovando a internet lá. Sabe que eu também faço aniversário esse mês, né, gente? Faço aniversário de 24. Oh, coisa boa. É, peixes, eu aqui. Ele é de aquário, então, né? Bom saber. Bom, que legal. Ele está o quê? Está doente, é? Ah, está lá no internet. A internet dele não está funcionando direito. Não está conseguindo entrar aqui no estriado. Não está... Ah, bom. Mas semana que vem, com certeza, a gente vai estar junto aí. Legal. Tem mais um assunto, Lenine, que eu gostaria de falar aqui, mas sobre a América Latina. Que é o seguinte, né? É uma coisa que também resvala aqui no Brasil, que tem uma importância para a gente, que é o seguinte. A gente comemorou muito, a esquerda comemorou muito, a vitória do Pedro Castilho no Peru. Porque o Peru é um país muito importante na nossa região, um país grande economicamente. A gente tem uma história de trocas muito, muito importante. Inclusive, essa vitória acabou, né? Botou uma pá de cal na iniciativa lá do Grupo de Lima, que era um grupo de direita que queria derrubar a Venezuela, que ia contra o governo do Nicolás Maduro, etc. Então, o Bolsonaro acabou ficando aí sem muito espaço com a eleição do Castilho, porque botaram fim nessa política aliada com os Estados Unidos. Mas, o que que acontece? A vitória do Castilho foi muito apertada. Ele ganhou com 50,24% versus 49%. E quem era a opositora? Quem que estava disputando com ele? Keiko Fujimori. Keiko Fujimori é filha do ex-ditador. A gente fala ex-ditador, é um tema até, né? É que presidente ele não era, né? Já que ele se tornou aí um ditador. Então, a gente diz ex-ditador. Então, Keiko é filha do ex-ditador Alberto Fujimori. Extrema-direita, então, a comparação aí bem correta com o governo Bolsonaro, porque seria uma continuidade, uma extensão dessa política aí fascista de extrema-direita. Então, o que que aconteceu? Que é um sinal para o Brasil ficar esperto, para o Brasil ficar ligado. Por quê? Porque com a pouca diferença de votos que teve, né? Uma margem aí de um pouco mais de 1% dos votos, o equivalente a 80 mil votos apenas, no universo de 23 milhões. Está muito pouco. Estão fazendo uma ação recorrente de desestabilização desse governo. Então, o que que está acontecendo? O Castilho já está no quarto gabinete que ele tenta formar para governar o país. A gente precisa entender também que o Peru, ele é um sistema semi-presidencialista. Então, não é igual ao Brasil, que você elege presidente, o presidente tem grandes poderes e pode governar por decreto, como o Bolsonaro fez durante o período. Pode governar por decreto, pode pressionar o parlamento. No Peru, ao contrário. Então, apesar de você votar para o presidente, o Congresso tem grandes poderes e pode derrubar o presidente. Tanto que a gente teve em 10 anos, ou seja, de 2011 até 2021, até 2023, vai? 2022, perdão. Teve 10 presidentes, né? Não, desculpa. Em 10 anos tivemos 7 presidentes. Por quê? Porque é muito instável. Você consegue derrubar o presidente com muita facilidade pelas chamadas moções de repúdio, de rejeição, de censura, moções de censura ao presidente. Então, o Castilho já enfrentou uma moção de censura, o Castilho já teve quatro, ele está no quarto gabinete, porque os primeiros ministros são contestados e acabam caindo. E agora estão com uma ação também desestabilizadora, numa nova tentativa de golpe, porque isso é um golpe, a oposição se articulando fora do Congresso em iniciativas para tirar o governo, uma nova tentativa de golpe, dizendo que o Castilho está cometendo grandes atos de corrupção. Mas é isso. Em seis meses de governo, mais ou menos em torno disso, ele não conseguiu colocar nenhuma das suas políticas, das propostas pelas quais ele foi eleito em execução. Nesse momento, ele tem 25% só de apoio. E o Congresso também não tem uma visão melhor. 70% só da população peruana que apoia esse Congresso como está colocado. Porque é isso, são muitas as tentativas, as ações. A Odebrecht jogou um papel muito importante lá no país também por conta de... Então, por exemplo, mesmo a Keiko Fujimori, a Odebrecht foi, deu dinheiro para a campanha dela. Então, da mesma forma que a Odebrecht prejudicou o Brasil, quer dizer, a gente sabe que a Lava Jato teve toda a ação, então foi uma via de mão dupla. O governo prejudicou a Odebrecht, mas a Odebrecht acabou também com essas corrupções, com aquele departamento de corrupção que eles tinham, prejudicou muito. E isso no Peru é fortíssimo. Então, por que a gente tem que se interar, entender o que está acontecendo no Peru? Porque quando a gente olha para o cenário brasileiro, a gente vê um risco. Claro que a situação não é... Não dá para colocar um sinal de igual, né, Lenine? Porque o Brasil tem um contexto... Eita! Acho que eu travei aqui. É, sua voz está saindo perfeita. Agora a sua imagem deu uma travada. Ah, voltei. Opa, voltou. Então, eu dizia o seguinte, que não dá para a gente colocar um sinal de igual e dizer a política brasileira e a política peruana que vai acontecer a mesma coisa. Não. Mas, quando a gente vê os riscos do Congresso brasileiro, se a gente não conseguir eleger uma maioria enorme, uma maioria significativa, o cenário é esse, de desestabilização, um cenário de desestabilização profundo, né, e um governo que não consegue impor suas políticas. O Castilho tinha a intenção de fazer uma constituinte, como a gente vê agora no Chile. O Boric ainda não tomou posse, mas a constituinte chilena é vista no Brasil, na América Latina inteira, como um sinal muito positivo de fim de um resquício da ditadura do Alberto Fujimori. O Brasil, ele teve esse processo porque nós tivemos a constituinte de 88, que é uma constituinte cidadã. Então, aqui a gente tem uma situação diferente, porque nossa Constituição, ela é boa. O problema é que o Congresso não a implementa, que as políticas não são colocadas em práticas. O Peru, ao contrário, tem uma Constituição que é fujumorista ainda. E o Chile, uma Constituição pinochentista. Então, a gente está vendo essa discussão sobre novas Constituições no Chile e no Peru. No Chile, avançou, a gente pode falar mais sobre isso em outro programa, prometo trazer, a gente vai falar muito sobre isso esse ano, sobre a constituinte chilena, que é superimportante. Mas no Peru, como a gente não teve essa maioria, o presidente é enfraquecido, a discussão não avançou. Então, com uma política completamente ditatorial, porque as bases da política ainda é da ditadura, o povo fica sem voz. O povo elegeu um presidente e esse presidente não governa. Então, assim, é importante a gente entender, é importante a gente estar atento muito a essa situação para não fazer igual aqui no Brasil. Tem que eleger um congresso forte, um congresso que possa colocar as políticas de um governo progressista em ação. Dando diferencial vai ser isso aí, né, Vanessa? Tem um congresso forte, né? Um congresso realmente que dê sustentabilidade ao governo, espero de Lula, né? Exatamente. Por isso é importante a gente falar bastante de América Latina, entender América Latina, e eu acho que posso falar um pouquinho aqui sobre qual é a expectativa, né? Já que, felizmente, me tornei... A gente vai ter cinco minutos ainda. Ah, maravilha. Essa parceria aqui entre a TV Roda de Conversa e a Diálogos do Sul, a Diálogos que tem aí uma ação mais relacionada com a política internacional, com a América Latina principalmente. O objetivo sempre de a gente falar de América Latina e compreender a América Latina é porque, apesar das diferenças, então quando a gente olha, ah, mas a gente não fala espanhol, a gente tem países aí como Haiti, que fala francês. Na verdade, não é nem francês, né? É o creole, que é uma variação do francês. Mas quando a gente vê, parece que é muito distante, muito diferente. O Peru com um sistema semipresidencialista, às vezes é muito confuso de entender a política daquele país. Ou mesmo a Argentina, com quem a gente tem uma proximidade muito grande, politicamente, muitas vezes a lição é confusa, muitas vezes a gente não consegue entender aí como que as coisas estão sendo colocadas. Mas, quando a gente vê como isso ocorre e como as coisas são cíclicas... Outro exemplo, o ex-presidente Evo Morales, da Bolívia, que sofreu um golpe de Estado recentemente e felizmente conseguiu reverter, elegeu aí o Luiz Arce na Bolívia, o Evo Morales, ele tem denunciado reiteradamente que o que se viu, o que se tem visto aqui na América do Sul, eu acho que dá para dizer América Latina mesmo, é uma nova Operação Condor. E a Operação Condor, vale a gente lembrar aqui, que foi a atuação conjunta de governos de Argentina, Uruguai, Bolívia, depois descobriu-se, Brasil, Argentina, Uruguai, Brasil, Paraguai, as ditaduras, elas agiam com uma inteligência em conjunto para perseguir, prender, torturar e matar os ativistas contra os regimes autoritários de exceção aqui do nosso continente. Então, o que o Evo Morales diz é que há uma nova versão desse Plano Condor aqui na nossa região e essa atuação é responsável pelos golpes de Estado Brasil, Paraguai, Bolívia. O Equador não teve um golpe de Estado nesses moldes, mas o que a gente viu lá foi um processo de sequestro de um partido político, também um dia a gente pode conversar melhor sobre a situação do Equador. Então, o partido político do ex-presidente Rafael Correa foi sequestrado pelo Lenin Moreno. e com isso ele conseguiu implementar políticas que não foram aprovadas pela população. Ele foi eleito como governo de esquerda e virou um governo de direita. Então, tudo isso nos ajuda a compreender a região e a formular políticas porque eu sou integracionista. Então, essa visão que eu tenho, que muita gente corrobora, muitos analistas e tal, é que sozinhos, então, só o Brasil é fraco politicamente, jogando estrategicamente na negociação. Por isso existe os BRICS, por isso existe o Marcosul, por isso existe o Nasul, porque um conjunto a gente tem mais condições de negociar, de dialogar. Então, por isso, essa visão conjunta, entender esses países e atuar politicamente de acordo com eles, não importa se o sinal é positivo ou negativo, se é governo de direita ou de esquerda, a gente tem que atuar em favor dos povos, né? E o Brasil tem esse papel importantíssimo e precisa reassumir esse protagonismo aqui na nossa região. Maravilha, rapaz, você que está assistindo a gente aí, você está vendo que o conteúdo é de qualidade, né? A gente vai ter várias terça-feiras aqui de qualidade para conversar com a Vanessa. Então, não perca, semana que vem a Vanessa está conosco novamente. Vanessa, muito obrigado pela sua participação de hoje, foi um prazer ter mais uma vez na TV de conversa no Paraíba, sim. semana que vem, enquanto marcado, a gente está aqui esperando novamente, tá ok? Combinado, Lenine, um abraço, um abraço aí para o Padua também, pessoal que assistiu, muito obrigada, um abraço e até a próxima semana. para o Padua também, Tchau, tchau.